Ahn... Ribô, né? Eu queria banir o Rui, mas acho que eu... Ah, não sei qual que é pior, velho. Rui ou Ribô? Jormus, Iris, Artemis, Raffin, Ri, Kiron e Baba Yaga. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas, porra, gente, é um passo de batalha de graça. É só usar os pontos da live, tá ligado? Suzano... Suzano... Pior que se eu pego esse Fenrir aqui agora... Ia ser God, porque o Fenrir é muito bom contra o Suzano. O Suzanner... O Suzanner... Suzanner... Você vai me invadir, Suzanner? Vini! Vini boy! Vini... O meu irmão chama Vinicius! Vini, você vai me invadir? Pior que eu não dava esconder muito bem com essa skin aqui nos cantos, né? Porque eu estava meio das minhas asas. Você vai me invadir? Diz que não... Diz que não... Diz que não... Esse Fenrir já vai me invadir pra você? É, o ruim com o Suzano ele consegue me alcançar muito fácil, né? Eu sendo um maguinho todo coitado... Eu vi o pulo dele ali... Ih, rapaz... Se ele vai me invadir... Ah, é lá! Ih... Ih... Se for invadir assim, pode invadir. Se for invadir assim, pode invadir. Se for invadir, parte de batalha. Não é invadir, né? Levou um cacete aqui agora? Mano, se fosse na Conk, minha 1 não tirava dezenas de dano, velho. De um Suzano. Não tirava. Eu tenho a teoria que no duelo os danos não foram tão nerfados igual na Conquista, velho. Eu tenho a teoria muito forte disso. Nossa... O cara tem... Tem as mecânicas... Você viu a maior imolência do 360... Não... 180... Eu quero que o Suzano do duelo é todo podido no duelo, velho. O Suzano do duelo é muito ruim no duelo, velho. O Suzano do duelo é muito ruim no duelo. Ah... Ele é para a direita. Ele corta para a direita. Ok. Anotado. Não, a Conk não sai com um T2 com uma meta de poder. Mano, eu podia estar com a mesma build. Não ia dar esse dano no Suzano. Nunca ia dar. Flash Bang? Eu acho que eu precisaria fazer um Aegis nessa partida. Shell e Aegis. Ah, calma. Eu acho. Você quer fightar mesmo? O Exploção libertar mesmo? Tá, ele gastou meu chão sem ele gastar quase nada. Fia da puta. Fia das unhas. Fia das unhas é muita coisa de vou falar. Ou é coisa mais mineira falar? Fia das unhas. Não é mais uma boa furgada do Bancroft? Depende do boneco. Tem um gosto que eu gosto de fazer e tem um gosto que eu não gosto. Ele corta pra direita, rapaziada. Vocês viram? Fia das unhas. É o Tião NPC. Mano, o Tião é o melhor NPC possível, velho. O único que é bom na real. Mentira. Tem um cara que parece o Golarte com a roupa do Coringa, que ele é bom também. Hum, chocolate. Se for amargo até que vai. Se for amargo até que vai. Matemática. F. Vai carpinar um lote? Tá tentando um pouco, né? E o Broch da B pra fechar só o Chirra 2? O Minion bombadinho, o Minion do Suco, ele tanca muito, né? É, eu já vi uns caras que gostam de fazer defensor de almas depois de defesa sem a Transcendence. Eu, pessoalmente, não consigo não, velho. Pra mim é Transcendence e sou o Wither. Ou então Transcendence e defesa sou o Wither, se eu for fazer sou o Wither na partida. Porque eu sou o Wither só, ele dá pouco poder. É, ele ainda corta pra direita. Eu acho que quando ele tiver esse negócio atacado eu já vou ter fechado meu Devine. Se pá, não. Eu vou estar com o Chirra do Devine quando ele fechar esse Stacks ali. Vamos ver que eu pego um kill. Late Game, eu acho que é dele, né? Eu sou um mago sem escape e ele é um assassin que mata mago. Se bem que eu, o seu streamer favorito do mundo, aqui já ganhou de Vamana jogando de Rá. Não vou. Bom dano? Suzu não é Full Elite Game, velho. Suzu não é Full Elite Game. Nossa, ele level 12? Que porra é essa? O que aconteceu com ele? Ele tá nível 10. Caraca, ele erradinho, hein? Ultra Farmer. Tem uma farmácia de uma Ultra Farmer. Ultra Farmer. Submit, eu não vou. Compra a história. Vou levar essa torre, hein? Aí, morri. Ele errou! Fia da puta! Fia da zunha! Fia da zunha! O bom é que eu posso fazer o Bull Demon sem chance de ele roubar. O ruim é que a chance é ele me matar depois que fizer o Bull Demon, né? Que dia que a mamãe chega? Ah, filhão. Abaixar as ca... O quê? Ela chega dia 26 de setembro. Mostra amanhã. Chega dia 26. O coitado está lá tentando empalhar o Wave. Blink. Eu acho que eu vou tirar Aegis mesmo. Esse hack é um trambolho, né? Eu tomo ainda minhas asas. Cadê esse rapaz? Coitado, ele não consegue fazer muita coisa. É, vai chegar uma hora que vai agudar em todos e só vai mamar. Então, eu tenho que ganhar um jogo antes dessa hora. Porque eu já levei a friends dele em 9 minutos de jogo. Bom que agora ele tem o Wave de Fogo para lidar e ele não tem dano para lidar com o Wave de Fogo. Meu, eu achei que você queria ser um Brawler. O cara meteu um... Um Jotun? Ah, era Brawler. Brawler, Hydras e Serrated. Ou Serrated para o Hydra. Não tinha muito motivo dele fazer Jotun. Difícil que ele pode pegar o Blue várias vezes. Então, ele não vai ter anticura tão cedo. Ele tem o Blink. Ele tentou muito. Ele tentou, tipo, muito. Ele queria muito. Tipo, ele estava com vontade. Eu vou deixar... Ah, fecha bem mesmo. Foda-se. Tipo, ele queria tanto. Mas tanto esse kill. É que ele não conseguiu, né? Deu dó. Deu dó. Deu um pouco de dó também, véi. Eu admito. Eu fiquei com um pouquinho de dó. Você podia olhar nos olhos dele. Nos olhos de robô dele. Que ele tinha um plano, tá ligado? Ele tinha algo. Mas o plano não foi muito bem executado, tá ligado? Ele... Eita porra. Jesus Christ. Onde vai, né? Muendo ele. Puxi. Puxi. Você sabe que você é um bebê perto de mim? Eu sou um arconte, criatura imunda. Na real, esse Blink meu pode ter sido o meme, tá rapaziada? Eu posso entregar o jogo com esse Blink. É que depois daquele dive que ele deu ali, eu sinto que eu tenho que dar uma chance pra ele, gente. Ah, tem ult já pra tentar garantir isso daqui. Nem precisa voltar, ele tá lá no meio, corre o default, coitado. O Susan ali não tem um bom early game no duelo, velho. É triste. Mas, igual vocês, quem viu o duelo de Susan contra Sukiyomi, viu que late game o bichinho é duro. Aí é foda. Meu, o cálculo era em outro ângulo ali da hipotenusa, velho. Me puxa. Me puxa. Pena que ele ficou muito pra trás. Se o Tereno ficando pra trás ali, ele ganharam esse jogo, eu acho. Criou ele. Conseguiu fazer um auto-riot bom. 11 ataques básicos no Ki. Só que ele ficou muito pra trás. Muito pra trás mesmo. Ele também errou na build bastante, né? Errou, né? Errou, né?